Esse ano seria, e é nosso samba de quadra, falando do Oswaldinho Babão. Então a gente vai passar agora o alusivo da escola, fazer o alusivo da escola que é o início do samba. E nós vamos tentar passar, porque como o samba foi a pouco tempo, foi confeccionado a pouco tempo, foi colocado melodia aí, coisa de 15 dias atrás, eu vou passar o samba da melhor maneira pra gente tentar entender a letra e melodia. Mas coisa rápida. Já já a gente volta de novo nas pegadas que tava vendo aí. Esse é o alusivo da escola, que a gente canta sempre aí, quando começa o desfile. Antes disso, mestre, eu vou fazer aqui uma homenagem. Fazer uma homenagem pra todo sambista que já não se encontra no meio da gente, que já tá no piso superior. Faz uma marcação de surdo pra gente, hein? Fazer uma homenagem pra todo sambista que já não se encontra no meio da gente, que já tá no meio da gente, que já tá no meio da gente. Fazer uma homenagem pra todo sambista que já tá no meio da gente, que já tá no meio da gente, que já tá no meio da gente, que já tá no meio da gente. Sambista de rua, que já tá no meio da gente. E assim... 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 Vamos lá... Amelha, ela que nasceu da amizade, o tempo me fez fortalecer. És o pavilhão da minha vida, rujurrina, cegar e votar, azul e branco até morrer. O sorriso de criança, no toque do tambor, é minha escola, meu eterno amor. O sorriso de criança, no toque do tambor, é minha escola, meu eterno amor. Pra aprender, ela que nasceu da amizade, todos nós, né, na amizade. O tempo me fez fortalecer. És o pavilhão da minha vida, rujurrina, cegar e votar, azul e branco até morrer. O sorriso de criança, no toque do tambor, é minha escola, meu eterno amor. O sorriso de criança, no toque do tambor, é minha escola, meu eterno amor. O sorriso de criança, no toque do tambor, é minha escola, meu eterno amor. O sorriso de criança, no toque do tambor, é minha escola, meu eterno amor. O sorriso de criança, no toque do tambor, é minha escola, meu eterno amor. O sorriso de criança, no toque do tambor, é minha escola, meu eterno amor. O sorriso de criança, no toque do tambor, é minha escola, meu eterno amor. O sorriso de criança, no toque do tambor, é minha escola, meu eterno amor. O sorriso de criança, no toque do tambor, é minha escola, meu eterno amor. Rodadas ao vento Imagina minha mente bem Arrepia minha mente bem É samba no pé Carbeta na mão Pai nosso tem fé Minha rejeição É samba no pé Vem meu carinhão O nosso só bateu os olhos no marão É samba no pé Carbeta na mão Pai nosso tem fé Minha rejeição É samba no pé Vem meu carinhão O nosso só bateu os olhos no marão Pai nosso tem fé Minha rejeição É samba no pé Carbeta na mão Sou a caminhada Ciliceira Cabeira Ciliceira Sou o som Ouro Passou a raça Sou a fé Suas crenças Sua visão Vários com partes envolvidos na missão Vários com partes envolvidos na missão Vários com partes envolvidos na missão Forçando história pra contar em azul No azul do céu Vem, vem, vem Em água, volta, gruda No lão, toda paz Alegra Alegra, vem Avenida Iluminando Seus olhos na passarela Tantando coisas com elas Que amam seus olhos no futuro Desvirou, virou E nas coisinhas Progadas ao meio Minha matéria Minha ilusão Arrepia a nitidão Essa é o lado pé Pra lutar na mão Pra nós que tem fé Minha oblição Essa é o lado pé No meu pavilhão O nosso sábado O nosso sábado Pra lutar na mão Pra nós que tem fé Minha oblição Essa é o lado pé Vem, meu pavilhão O nosso sábado O nosso sábado O nosso sábado O nosso sábado Padre, meu pav O 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 nosso sábado O nosso sábado O nosso sábado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL